Eveline Xavier, sucesso absurdo! Não dá pra aguentar Beijinho não, beijinho não Assim quase arrebenta o meu coração Beijinho não, beijinho não Quero você pra sempre só Beijinho não, beijinho não Beijinho não Assim quase arrebenta o meu coração Beijinho não, beijinho não Quero você pra sempre só Beijinho não Quer me encontrar? Diz-me hoje é pra valer Quer me beijar e deixar acontecer E tem que ser agora, aqui, nesse momento Aproveitar o clima e não dar tempo ao tempo Que só com saudade não quer mais esperar Que é muita vontade e não dá pra aguentar Beijinho não, beijinho não Assim quase arrebenta o meu coração Beijinho não, beijinho não Quero você pra sempre só Beijinho não, beijinho não Beijinho não Assim quase arrebenta o meu coração Beijinho não, beijinho não Quero você pra sempre só Beijinho não Beijinho não, beijinho não Assim quase arrebenta o meu coração Obrigado.